A Câmara Municipal de Nova Mutum realizou um evento especial para homenagear 28 cidadãos ilustres da cidade, concedendo-lhes o título de cidadão honorário. A cerimônia foi marcada por discursos emocionantes e reconhecimento público pelas suas significativas contribuições à comunidade. A presença de diversas lideranças religiosas, políticas e civis lotou o plenário, demonstrando o compromisso da Câmara Municipal em valorizar aqueles que fazem a diferença em nossa sociedade. Justamente, nós estamos hoje numa grande festa aqui em Nova Mutum, onde estamos e vamos homenagear famílias, porque cada homenageado, cada indicado do vereador, pertence a uma família. Então nós estamos homenageando aqui uma pessoa que representa uma família, que representa um segmento. E nós o reconhecemos como pessoas que se doaram para Nova Mutum, que prestam e prestaram e prestam muitos serviços para a comunidade mutuense. Então, esse é o motivo de nós estarmos em festa nessa noite aqui na Câmara Municipal, comemorando juntamente com essas pessoas e com seus familiares este grande dia, onde a Câmara Municipal decidiu conceder a essas pessoas a maior honraria do município. Então, motivo de alegria, festa, porque as pessoas indicadas, homenageadas, elas são dignas e merecedoras desse título de cidadão mutuense. O título de cidadão honorário é uma forma de reconhecimento e valorização pelos méritos e contribuições à sociedade. No evento da Câmara Municipal de Nova Mutum, os homenageados expressaram alegria e gratidão ao receberem o título, destacando sua importância e compartilhando a felicidade de serem valorizados pela comunidade. Eu fico muito agradecido por fazer parte dessa cidade tão maravilhosa, uma cidade de progresso, uma cidade linda, uma cidade organizada. Então, nós, nós da família, fiquemos muito agradecidos por fazer parte dessa cidade. Então, a gente já mora há 34 anos, quando o Mancipou Nova Mutum, a gente já começou a trabalhar em Nova Mutum. Então, nós fiquemos muito gratos mesmo de poder contribuir com a sociedade e contribuir com o crescimento de Nova Mutum. Fico muito feliz por ser homenageada. Primeira vez e fiquei muito feliz. Me sinto muito gratificada, né? E foi um período, assim, de bastante luta. Para quem chegou nessa época sabe o quanto foi difícil. Eu me formei em 87 e em 88 vim para cá. Então, uma realidade totalmente diferente do que eu vivia. Mas, graças a Deus, eu vi a cidade crescer e estou bem, estou feliz com o que eu conquistei. Bom, para mim é uma honra, né? Ser reconhecido por esse título. É muito importante para mim também, para a empresa com a qual eu represento, que é a CNCDL. Acho que todos que estão sendo homenageados hoje aqui estão ganhando uma segunda certidão de nascimento. Eu, hoje, moro há 18 anos em Nova Mutum, então eu não morei em lugar algum mais tempo do que em Nova Mutum. Então, para todo lugar que eu vou, eu levo o nome de Nova Mutum, defendo Nova Mutum com unhas e dentes. E, sem dúvida nenhuma, me sinto um filho mutuense. Nossa, muito lisonjeada. Muito mesmo. E o fato de ser professora, né? Eu estou na CNEC e, desde que eu cheguei em Mutum, eu vou para 17 anos, 16 anos na CNEC. A minha base é a minha escola, né? E eu me sinto como professora, não tem significado, né? Você transfere um pouquinho, você vê o crescimento dos alunos, é maravilhoso. Olha, é uma satisfação muito grande isso. A gente tem que lembrar o nosso passado, o início da Mutum, quando tudo era difícil, não tinha nada. Só que, na verdade, na época, hoje a gente sente saudade. Porque era pouca gente, todo mundo era amigo, todo mundo participava em todos os eventos. E eu sempre participei na comunidade, na igreja, com presidentes, tesoureiros, presidente, construção de servidores. E hoje, quando essas aulas da Mutum, a gente sempre participou e era tão gostoso na época. Participar de todo esse crescimento da Mutum. E hoje se sente homenageado? Olha, a gente fica feliz por relembrar o passado. Parece que vem um filme na cabeça, né? Você começa a pensar o que passou, o que aconteceu. Lembra das pessoas que participavam mais na época, que era pouca gente. Muito satisfeita com a gente. A vinda para a Mutum foi um grande efeito. Ninguém imaginava que a Mutum, só um pouco tempo, ia chegar no que chegou. Tchau. Tchau. Tchau.